Boa tarde, gente! Chegamos, hein? Tava queimado em você aqui por aqui. Muito boa tarde a todos, seja todos bem-vindos. Vamos nessa roda de samba. Passagem de sol, vamos lá. Você já não quer mais amar. A mão tá sem direção. Se volta, tem tudo, cara. E aí, eu vou abraçar o samba. A minha voz é feita. Você também vai cantar. A gente vai me ajudar. E aí, você se volta, vamos lá. E aí, eu vou abraçar o samba. E aí, eu vou abraçar o samba. A gente usa, a gente chora, a gente abre o coração. E aí, eu vou abraçar o samba. 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 Vamos tentar fazer luz Vamos tentar cantar o seu rumo E agora a gente sumir Pra ligarmos as mãos Uma negra branca sumir E a luz não há só razão E a vida, e a vida, e a irmã A gente chora, a gente abre o coração E a vida, e a vida, e a irmã E a vida, e a vida, e a irmã A gente chora, a gente abre o coração E a vida, e a vida, e a vida E a vida, e a vida Vamos tentar Vamos tentar Falando Sobre o ultimado em luta da queda E na passarela é forte e escantar-te E a vida, e a vida, e a vida, e a vida, e a vida Amém. Amém. Vem pra cima da caderação seria bem... Fá fraque, ai. mirando na favela deira de flor de novo, falam! Só peço por favor que lhes tenham des-cuidado As coisas não estão bem do seu lado Mas se você mata, faz ele doido Se você mata, faz ele doido Música 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 Música